Maria Tereza Garrido Santos Como definir a conselheira Maria Tereza? Há uma palavra que a defina? Fibra, amiga, competente, conciliadora, realizadora Existe mesmo uma palavra que a defina? Ou todos os adjetivos são pequenos para expressar o que representa Maria Tereza Garrido Santos Para a história do Tribunal de Contas dos Municípios com a sua fé inabalável Desde os primeiros dias, aqui esteve Maria Tereza Garrido Santos ajudando a construir cada momento Nada foi simples, fácil, mas as grandes conquistas são a si mesmo São lágrimas, alegrias, noites de sono interrompidas Mas as realizações tornam tudo uma bela experiência Procuradora, Procuradora Geral de Contas, Conselheira, Corregedora, Ouvidora, Vice-Presidente e Presidente por 4 mandatos Dá para imaginar uma mulher rompendo todos os tipos de obstáculos para conquistar um espaço digno? Foi sempre o desejo de realizar que a motivou Ajudar a construir uma sociedade mais igual, justa, um Estado de todos E aqui no Tribunal encontrou parceiros com um time que segue firme no propósito de mudar a realidade para melhor Ocupou espaços nacionais e internacionais como Abracom, Atricom e Açúr, Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul Sempre levando o nome do TCM de Goiás Atuou na área social, usou da alma e do coração para ajudar instituições filantrópicas Aproximou de pessoas simples e humildes Esteve presente em momentos importantes da história dos nossos municípios Foi homenageada, teve o reconhecimento das instituições Criou o nosso coral Debateu, questionou, aprovou, desaprovou Mas sempre com um senso de justiça Talvez seja essa palavra que a define Justa Por isso, é a mais justa homenagem de todo o Tribunal de Contas dos Municípios A essa mulher que ajudou a transformar esta casa Eternamente, somos gratos Obrigado pela convivência diária Obrigado pelo caminho que trilhamos juntos